Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje neste pequeno vídeo vamos fazer um voo de 2,2 quilômetros sobre o município de Corupá em Santa Catarina. Corupá é um pequeno município de Santa Catarina que tem aproximadamente 17 mil habitantes. Você pode estar aumentando a velocidade do vídeo caso ache que ele esteja lento, assistindo ele de forma mais rápida. Aproveite para deixar o seu like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações se você estiver gostando do vídeo. Também pode seguir a gente em outras redes sociais, como o Instagram, no arroba de Drone de Aragua. Estamos fazendo exatamente o mesmo percurso que você faria se quisesse passar por dentro da cidade de carro ou moto. É este o percurso que você teria que fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora, à sua direita, você verá a paróquia São José, já no centro do município, e a paróquia evangélica de Corupá, mais à frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo todo e até o próximo vídeo.